Sucesso é o Santana Eu tô gostando Ela me pede mais Lá da mão, neném Vem sentando de ladinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede mais Vem calcar, neném Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném É sensacional Do jeito que ela faz comigo Fora do normal Tô na zona de perigo Fui beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela vai Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede mais E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede mais Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném E vem jogando de ladinho, neném Oi! Oi! Atrás de download! Saudade digitando em plena madrugada Com as na mente, dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu penso em alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em bebê Mas bebendo vira atual E não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não sentir vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Saudade digitando em plena madrugada Com as na mente, dá uma encorajada Com as na mente, dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu penso em alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em bebê Mas bebendo vira atual E não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não sentir vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais beijei E não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não sentir vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Que o sol da manhã te subir Seu vampiro de filme e espação Mas quem vai nos julgar? Suçante especial do leão Se você me entende bem, você pode quando eu mora Se você não ama ninguém, eu tô escutando agora Sou linda, tão louca, minha linda lisa, tira minha roupa Me vacina, lança, vacina, me beija na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Tenho olho, me vacina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo, cuja as roupas, menina Mas quem vai nos julgar, vilão particular Se eu subo nesse palco aqui, é Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro, é que eu te amo e nem te conto Não, eu não posso ser sensato Sou fato ou hipótese Sou desigando uma magia Desculpa esse meu jeito, sou operando Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Nossa Marília e Montal Marília Mendonça Se eu subo nesse palco aqui Por Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sou fato ou hipótese Sou percimando uma magia Desculpa esse meu jeito, sou operando Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Não vale de nada toda essa marra E ainda vejo com seu coração Vejo com sua cama Toda vez que me chama É só dar Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Tu tu grito Aí tu pede que eu te dou Tu não assume mais a gente Aí tu pede que eu te dou É só lapada de paz Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume mais a gente Já voltou Felipe Amorim Isso é pegada de vaqueiro André da Lourdes E vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra E ainda vejo com seu coração Que vejo com sua cama Toda vez que me chama É só dar Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Tu comentou Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume mais a gente Já voltou Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Tu comentou Aí tu pede que eu te dou Com amor E tu não assume mais a gente Já voltou Isso é pegada de vaqueiro Não gosta na voz E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu E você acordando do meu lado Foi estranho O calor da trânsula escapa da minha boca Com frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentiu medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Nunca vai me assumir Ainda vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Te ver feliz na rua Vai ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Que tristeza Conta de foi estranho Foi estranho Foi estranho No calor da trânsula escapa da minha boca Com frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sinto medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Nunca vai me assumir Ainda vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Te ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume A tarde da luz 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 Quando você vai perceber Que eu não tenho brasil O meu ciúme A tarde da luz 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 A tarde da luz